Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de Polícia de Classe Especial aposentado, fiscalista clínico. Hoje falarei um tema comentando um livro de Albert Rochas sobre levitação. Para quem não sabe, a palavra levitação em Meta Psíquica, segundo o autor Albert Rochas, que fez pesquisas sobre a levitação, ele diz, no capítulo 1 do seu livro, que está aqui em minhas mãos, A Levitação do Corpo Humano. Ele diz, sob o nome de levitação do corpo humano, designamos atualmente o fenômeno que consiste na suspensão de um corpo vivo, graças à força ainda indeterminada, que produz uma elevação mais ou menos longa no ar, sem qualquer contato com o solo. É a definição que se tem em Meta Psíquica, que hoje se chama, tem uma terminologia mais moderna, que se chama-se Parapsicologia. Lerei algum trecho do capítulo 1 deste livro de Albert de Rochas para se entender deste assunto, que abordarei de maneira breve, através desta live. Albert de Rochas diz, no seu capítulo 1, Publiquei, em 1897, em Paris, Le Marie, uma brochura ilustrada de 40 páginas, onde estavam relatados, mais ou menos, sumariamente, os casos que haviam podido recolher. Citei, de acordo com as narrativas eclesiásticas, mais de 60 santos, ou bem-aventurados, com os quais o fenômeno se produzia frequentemente. Também são encontrados numerosos exemplos, tanto entre os místicos do Oriente, como entre os do Ocidente. O fato, segundo este autor, pode ser considerado como certo. Como ele diz, restando apenas achar a explicação. Tanto se pode atribuí-la a uma simples força física, que se desenvolve no organismo do sujeito, ou dois, sob influência de causas morais e agindo com uma corrente magnética, ou ódica, que impele uma corrente semelhante existente ao solo. E terceiro, a hipótese que ele dá aqui, é tanto parece devido a uma entidade inteligente e invisível que suspende o sujeito como um homem comum procederia. ele diz assim, novos documentos me vieram e me pareceu útil tornar conhecidos os principais a quem se interessa por semelhantes questões. É um tema complicado, que sempre me... e as coisas sobre parapsicologia, além da psicanálise, sempre me interessou. E sempre me... Será que existe a levitação? que até na... na história dos santos católicos dá-se fato de levitação. Por exemplo, são... uma levitação de... São José de Cupertino e existem quadros, ilustrações sobre a sua levitação. aí também é da franciscana Santa Jacinta de Mariscote da Ordem franciscana da evitação de São Pedro de Alcântara. Além desses santos da igreja católica que... e outros além desses, também santos, também digo pessoas que não são santas e que há casos também de possessões que faz com o... o indivíduo ascender do solo como se tivesse vencido além da gravidade. Há vários casos neste livro aqui, esse opúsculo é tirado do do livro de Albert de Rochas é... vários fatos de possessão demoníaca que provocava também nas pessoas a levitação. Quer dizer, a levitação é uma coisa particularmente só as pessoas virtuosas sofrem esse fenômeno. Há casos de santos que levitavam nas suas orações e ele saiu do chão como estivesse voando quando ele entrava em êxtase no máximo de concentração. como os processos alguns casos de processos registrados que também provocavam a levitação nesses processos. O difícil é a explicação. para os crentes pode ser uma coisa divina, uma coisa de Deus que eleva milagrosamente uma pessoa do chão. Pode ser também segundo as pesquisas sobre o assunto pessoas sobre a possessão demoníaca. Há casos também no espiritismo de médium. Esse livro Albert de Rochas que está aqui em minhas mãos ele dá vários casos de possessões. Ele faz o registro mas ele não se define a causa. Aliás, não se sabe a causa e pelo que eu tenho meu conhecimento não se sabe verdadeiramente as causas. As causas prováveis são essas três. é a possessão demoníaca ou a coisa da divindade e às vezes explicados também através de atribuí-la como Albert de Rochas uma força física que se desenvolve no organismo do sujeito. é importante também saber a história de Albert de Rochas que foi um eu darei uma biografia rapidamente dele aqui que é o autor que diz assim eu vou dar algumas noções dos seus dados biográficos. Eugênio Auguste Albert Albert de Rochas de Gloom nasceu em Sanfirmand Alpes Alpes no dia 20 de maio de 1857 e morreu em Versalhes no dia 2 de setembro de 1914. Não obstante ser filho de ser filho e neto de magistrado Albert de Rochas revelou vocação para ciências exatas o que o levou a entrar na escola politécnica e em seguida na escola de aplicação em Médici. ele ingressou no exército no ano de 1861 como consequência de sua formação no campo de engenharia chegando ao posto de tenente coronel participou também da guerra franco-plussiana de 1870 ele abandonou as atividades militares no ano de 1889 ocasião em que foi nomeado administrador da escola politécnica exonerância desse cargo em 1902 quando passou a a escrever sobre temas de metapsíquica ou que hoje chamamos de parapsicologia eu prefiro chamar metapsíquica é um termo me parece mais concentrante que são coisas que o psiquismo pela lei do psiquismo normal não se explica aqui tem uma guanço o retrato do autor desse livro Albert de Roças tenente coronel tem também algumas ilustrações neste livro de algumas vem a levitação aqui na figura 3 de milagre de San Diego tem outras ilustrações aqui temos de Santa San Martim de Porres temos de São Pedro de Alcântara aqui outra gravura sobre meditação aqui também uma ilustração baseada no quadro de Santa de Assinta de Mariscote aqui de São José de Copertino foi o que tem mais casos de levitação registrada sobre ele e outros santos parece uma coisa interessante que a lei da gravidade é um como superar a lei da gravidade essa atração dos corpos ao som isso poderá ser explicado fisicamente até hoje não se sabe uma resposta certa da explicação da levitação pelo que eu tenho conhecimento mas que ela existe e é comprovada com vários fenômenos eu trouxe estas informações que vocês poderão encontrar este este livrinho que é tirado de um livro do próprio do próprio Alberto de Rochas que ele fala sobre levitação e é uma coisa interessante que é uma coisa que sempre me fascinou e me diz como é que uma pessoa pode seguir do chão como se estivesse vencendo a lei gravitacional pela existem várias provas não só de médios dos espíritas como o próprio Roberto de Rochas que fez várias pesquisas e outros da época porém difícil é saber qual a causa verdadeira se algum fato sobrenatural um milagre divino até mesmo uma através de uma possessão maléfica são vários casos que podem segundo Alberto de Rochas explicar mas não provar que não se sabe ter certeza a levitação tanto a igreja católica tem seus santos que levitaram como tem em escritores espíritas que falam de médios que levitaram isto em resumo o problema da levitação é um estudo interessante para os interessados em parapsicologia ou metapessichica que levitação a igreja ou que levitação